Projetos de autoria do Poder Executivo, autorizando contratações de empréstimos que totalizam mais de um bilhão de reais, foram votados e aprovados em segundo turno e em redação final na Câmara Municipal de Contagem. Por não ter realmente o objeto muito claro, eu vou votar contra o projeto 025, mas já justificando a aprovação dos outros dois empréstimos, porque eu acho que a Prefeitura necessita de recurso para que execute todas as obras que a gente realmente precisa. Muito obrigado, presidente. Muito bem, vereador. Em discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que procedam à votação pelo terminal eletrônico. Aprovado o projeto de lei nº 025 de 2018, em redação final, com 15 votos sim, 2 votos não e 1 ausência. Segundo a Prefeitura, os recursos serão para custear as obras do Sistema Integrado de Mobilidade de Contagem, obras de saneamento básico, para comprar equipamentos de informática e contratar consultorias. Com apenas 2 votos contrários, os projetos autorizando empréstimos de mais de um bilhão de reais foram aprovados. Um dos empréstimos chama a atenção pelo valor. São 42 milhões de dólares. Esse empréstimo em dólar nesse momento de crise econômica, fica difícil saber se daqui a 4 anos, que é o prazo de carência, saber se o município vai ter saúde financeira para arcar com esse compromisso, né? Hoje o dólar está acima de 4 reais. Então, eu acho uma coisa muito temerária a gente não ter uma certeza da dívida na nossa moeda, mas a falta de objetividade realmente nas ações que serão implementadas, me leva a não ter segurança para aprovar esse projeto. Teve um processo legal aqui na casa, passou pelas comissões, tanto a Comissão de Legislação e Justiça, quanto a Comissão de Finanças e Orçamento. Em ambas as duas, me posicionei contrário. Os projetos de leis aprovados seguirão para serem sancionados pelo prefeito. Deveria fazer um consentimento com os moradores de contagem, uma audiência pública, para avisá-los e falar por que esse empréstimo. O que nós temos aqui na unidade 16, está sem médico, já por várias vezes foi ameaça de ser fechada. Estamos sem referência na unidade 16, onde só tem clínico geral. E esse empréstimo, 42 milhões de dólares, deveria ser mais explicado aos moradores de contagem. Enquanto os cidadãos reclamam dos empréstimos e da precariedade da saúde pública, servidores efetivos reclamam que a lei não está sendo respeitada. Eu acho que a valorização é um piso salarial, o PCCV por titulação e por mérito, e as 30 horas semanais eu valo alimentação para todos. Isso é valorização para mim. Eu me sensibilizei, senhora Andréia, de pedir o líder, o nosso líder TETE, de marcar uma reunião com o secretário de saúde e levar a senhora Andréia para resolver esse problema, porque todos os dias, todas as terças-feiras, ela está aqui clamando pelo direito que é dela. Espero que aconteça mesmo, porque a minha luta é de anos, não tem como eu culpar apenas o prefeito, a culpa é de todas as partes envolvidas, e essa minha briga é desde 2007.